E aí pessoal, voltamos aqui Na última parte nós entramos num templinho muito suspeito Que nós tivemos que pegar uma pedrinha né Pra poder usar nele E aqui é a passagem do Poço da Lua E olha só que interessante Você separar, tem um espelho ali em cima Que é onde a luz da Lua vai refletir né E a sacerdotisa só podia passar por aqui Quando ela fosse lá pra fazer o caminho do ritual E agora nós temos que encontrar Quatro pessoas importantes da família Rimuru Pra poder pegar o sangue delas E liberar o selo né O selo que tem aqui nesse altar Hiper diabólico Tem um fantasma aqui já São vários, são quatro jardins E aqui é um deles Kirie, coitadinha de você Ai O que é isso? O véio podre O véio podre Caralho velho Levou uma espada Duas espadadas Super satânicas O véio sem cabeça Tomou um foto pra mim Não chore velho Não chore velho Irei acabar com o seu sofrimento rapidinho Fique quieto paradinho Pra eu Posicionar os frames Shindeshimata Morreu O selo desse véio É isso aí É uma letra que parece A letra Ri Do Hiragana Essa letrinha Tá até escrita ali embaixo Se vocês verem ali Na primeira linha Um, dois, três, quatro, cinco, seis A sétimo O sétimo desenhinho É parecido com essa Negocinho aí Conseguiram achar? Então é isso aí É a letra Ri Do alfabeto japa Quer dizer Parece com a letra Ri E já que estamos aqui Vamos logo ali Apertar o botãozinho Caralho a boca velho Já que eu tô aqui né Vamos lá E agora Qual o botão do velho que é? Será que é aqui? Ou será que é aqui? Ixi, não dá pra saber agora não Qual foi a primeira foto que nós tirou? Vamos ver Arquivos? Ah não Fotos Pior que não dá pra saber né Não revela a foto Que bosta Não revela os lugares Deixa eu aperto Eu acho que é esse aqui O segundo fantasma Acho que é esse aqui O selo que nós ganhou foi esse Funcionou Já tá apertado lá Que belezinha Da zorra Temos que fazer isso em três vezes E vamos lá O fantasma do samurai vai aparecer agora hein Tem um mais um aqui Ai meu senhor O ruim é se aparecer o samurai E aparecer o véio da mansão Aí ele lascou Meu adeus montado de uma vez Tomara que nada ocorra Deixa eu ver aqui essa bosta Se tem um item da zorra Suspeitavelmente bosta nenhuma Eu acho que é uma espiritualidade por aqui Ou será que estou enganado? Vamos ver lá o finalzinho Aqui da zorra Esse jardinzinho Olha as neblinas E agora o caminho que tava podre Está consertado Já tava consertado né Mas já veio aqui Olha a zorra Mais um velho Por que ele teve que morrer desse jeito? Eu queria Quem é tu porcaria feia O velho fazendo jutsu É os padres da família maligna Me tacou Fantasminha na mente Você gosta de tacar fantasma né Então tome fantasminha na bunda Gosta de ficar jogando fragmento de fantasma né Pois tome isto Área de voação Apertei o botão errado Área de voar Arrombado Muito das horas Esta letrinha Não sei Que porra é essa É parecida com a letra E Em japa Um pouco parecida né Só que tem mais detalhes Cala a boca Suri de o Ananyo Pergaminhos super infernais Várias coisas escondidas Sobre a vida da família Rimuru Kirie A Kirie não voltou Alguma coisa assim Acho que aqui parece que alguém foi procurar o corpo dela né Não conseguiu achar Muito maligno isto A pessoa estava sofrendo né A pessoa estava com dó dela O corpo marcado pelas cordas As marcas de cordas Deixa eu ir pelo cantinho Porque o samurai quer me achar Ai que isto Sabia que eu tinha visto uma espiritualidade aqui Não foi alucinamento maligno de minha mente Quem está aqui é a véia Esqueci o nome daquela mulher Oh mulher Arregaçadamente prendida Ali é o nome né Só que eu esqueci o nome dela Os kanji Os kanji de nome Tem vários kanji que é só específico pra nome Então é muito difícil você ler Quando você vai escrever seu nome no Japão Você precisa escrever A leitura certa né Você escreve o kanji Se tiver Aí você escreve todas as letrinhas também Dos alfabetos né Que é pra pessoa poder saber ler Porque é muito difícil o kanji pra nome né Muito específico Esse jardim assim do fundo Será que foi o último Eu acho que foi o último Vamos ver aqui É esse aqui Aconteceu alguma coisa? Foi desbloqueadamente Falta mais dois Aqui desce o rão Eu quero dar save Vou lá na salinha dos escombros Nossa esqueci totalmente Onde é os lugares Eu sei que um é a salinha Ah já lembrei A salinha dos bambus Jardizinho dos bambus Lá no começo do jogo E Deixa eu tentar me lembrar outro A salinha das máscaras O jardizinho das máscaras Os bambus e as máscaras Mas antes vou dar save Porque eu sou desses Essa parte é chata Eu não gosto dessa parte Ficar morocurando Essas porra Esses fantasmas Vagabundinho Vamos investigar uma coisa Nada tem Acho que só quando você desliga O videogame Que os itens Reseta né Aí você pode pegar de novo Ou quando o capítulo acaba Tu das horas Ainda bem que tem o save aqui Vai ter anime friends Festival Evento de anime super famoso Aqui de São Paulo Em julho né Costuma ser sempre em julho E vai saber quem é a cantora Japonesa Das músicas de Yu Yu Hakusho E eu quero muito ir Mas é mó longe Pai a porra Uma preguiça Estou triste Deixa eu me recordar Para cá Já até sei o que vai acontecer agora Vamos lá ver o jardizinho dos bambus Pra vocês verem o que vai acontecer Jardizinho dos bambus E pra cá né Estou frio Jardizinho dos bambus Quando nós estiver chegando lá Uma coisa muito maléfica ocorrerá Vocês vão chorar E suas almas do corpo Soltará E logo um save eu vou dar Tem uma câmera lá né Tomara que não tenha ninguém aqui Nesse Ai puta O samurai Ai A fantasminha Que tá com um poder maligno Bloqueando a porta Não é um samurai É um monge né Mas tem uma impressão maléfica De que ele é um samurai Ai Coisa malévola Já que estou aqui Deixa eu tentar fazer um upgrade Não tem Não dá mais pra fazer Trinta e seis mil Doze mil pau E ali tá vindo Fique com farinha não Maldito Olha Será aquele que é o Aquela forma Ai Dois fantasmas Tomar no cu Suas putas Tem um item ali Dois fantasmas nessa Morri nessa porra Tomar no teu rabo arrombado Dois putas me pegando Tomar no cu Se fuder Ainda bem que dei save Nessa porra Nesse lixo Caralho Jogo de prostitutinha Primeiro game over Nesse lixo aqui Fiquei estressado Também essas porra Abusa muito Só se fuder Queria falar a palavra não Mas essas bichas Me obrigam Vagabunda Que raiva Que ódio Os itens Mão pouco né Não tem Não tem mais Itens de recuperação Tomei na bunda Muito tomavelmente Tem que matar os fantasmas Em dois pontos Um segundo Olha Tem mais um filme aqui É o dourado né O dourado Que nós não tem nenhum E no meu outro save Tinha vários E aqui não dá pra transferir né E vamos que nessa porra Os fantasmas estão me atrasando Já gravei Essa já é a terceira parte Gravada do dia Vou gravar a quarta E aí eu encerro Mas esses malditos Estão me atrapalhando Era pra eu já ter Lá estrupando Outro fantasma Deixa eu ver aqui Nessa porra Se não tem item O JRP tá lá Matando o fantasminha Do Do jardinzinho O Samurai Ainda bem que ele apareceu aqui Pelo menos Ele é um monge né Idiota Ai meu Deus E fica fazendo Jutsu Tomou um fatal frame Bem na bunda Solta fila da puta Ele vai me matar Maldito miserável dos infernos Não pode encostar A mim não Ai meu Deus Ai meu Deus Ai meu Deus Morri quer ver? Se fudeu Trouxa Ai meu Deus Bichinho dos infernos A musiquinha dele Musiquinha do satanás puro Eu quero ver aqui Nesse lugar aqui Isso tem item Tem porra nenhuma Pelo menos Pelo menos Já matamos ele aqui né Essa sala aqui Tem mais espaço Do que aquela Esgotinha Lixo nenhum ali Então agora Vamos matar O Fantasminha do Vento Da fumacinha O vaporzinho diabólico E vamos Tudo Nesse lixo Aqui Jogo de puta Acho que eu vou gravar Uns 5 minutos Ou mais Nessa parte aqui Porque ele tá Me roubando Muito tempo Essas putas aqui Cadê o item Que eu vi aqui? Quero item de recuperação Não quero Essa porra aqui não Sai daí Fumacinha Fumacinha Tchan Você tá gemendo muito Tome Prostituta Lá pro inferno Negócio chato Esse aqui Eu odeio Chega dessas putas Me atrapalhando Quero recuperação Caralho Me dê erva Me dê água Essas putas Não liberam nada Exatamente isso Que eu falei Que das horas É aqui Que é onde nós Vamos usar o pergaminho Deixa eu me analisar Os números Onde que era Era aqui Scraps Doze Treze Um Três Quatro Sete Será que é esse? Um Três Quatro Sete Vamos tentar isso Que é mais suspeito Um Três Quatro Sete Desbloqueação Super suprema Sofra Vou logo dar save Porque eu sou desses Vai Mico Lesada Que eu estou Muito emputecido Já dizem do inferno Deixa eu ir pelo canto Porque se for pelo meio Os fantasmas me acham Eu não sei vocês pessoal Mas eu tenho essa impressão De que quando você joga Um jogo satânico Se você ir pelo meio Do cenário Os inimigos te acham Mas se você ir pela beirada É mais difícil Eles te acham Eu tenho essa Essa mentalidade grotesca Em minha mente Super satanicamente infernal Aleluia Vamos ver agora Olha meu sangue Um tapinha na mente Eu choro Quem é o capeta Que tá aqui Já dizem Um monte infernal O ritual falhou Gishikigashpaira Fantasma maligno Apareceu Meu Deus Tá atacando o fantasma em mim Outro véio Sai véio da cara podre Morri Vai ser assim agora pessoal Várias morri são Aruba modou E Voltar pro álbum Pro modo álbum Taitaru gamenimodoru Modo álbum É pra você salvar as fotos Que você quer salvar Bonita demais Essa imagem Mais bonita Que o americano Ai meu senhor do céu Me ajuda aqui Me dê remédio O kanji que se escreve Fatal Frame Né Significa zero E a leitura dele Tem duas leituras Tem a leitura zero O número zero mesmo E tem a leitura Rei né E Rei em japonês É fantasma Só que esse Rei de fantasma É escrito com outro kanji Então eles pegaram o kanji De zero Pra representar Fantasma né Então é como se o nome Do jogo japonês Fosse fantasmas Só que Utilizaram o kanji Do número zero Né Porque tem a mesma leitura De Rei que é fantasma É um trocadilho né Eu acho muito bonito Esse kanji de zero Os dois eu acho bonito O de fantasma também é bom bonito Cala a boca Filho de uma bundudinha Eu vou chegar no chefe final Sem itens Termina as tetas Vá para o quito do inferno Para de brincar Com a minha cara Toma duas emendada Toma três emendada Toma quatro emendada Parece um pirata Essa porra Com a cara toda fudida Desculpa pessoal Tomou Filho de uma piranha Esse é o símbolo Que é meio quadradinho E tem um ponto de interrogação Embaixo Agora vai ter que ficar Dando save A cada véia Que nós mata Nossa Tá acabando o tempo aqui quase Estou moscando demais Sabe que eu lembrei Que lá em cima No templo Tem uma pedra espelho E tem também item Tem também um negócio lá Como que é o nome? Filme 37 Pode aparecer lá também Vamos lá investigar Se não der certo Aí nós encerramos Seibushimashita Eu tenho que ficar sempre De olho nisso Na mensagenzinha Para ver se deu save mesmo Porque as vezes Eu posso desligar O videogame Sem dar save E aí eu choro Vamos lá investigar O putinha Vamos investigar lá em cima Uma coisa assim E aí Parece que não tem nada Nada para fazer Sobre a preocupação Da Kirie Sobre o dia do ritual Que está se aproximando A ansiedade dela estava aumentando E não tinha nada que ele pudesse fazer Esses aqui são os diários de cada sacerdote Tem o sacerdote que comandava todos os rituais Porque o Japão é muito hierarquia Tem o chefe ao supremo Aí abaixo dele tem mais os chefes que tem menos poder Esses sacerdotes aqui Os que cuidavam para tudo dar certo no ritual Quatro sacerdotes super especiais E quatro é que Representa o número da morte Número amaldiçoado do Japão Arigato Kagamichi Filme noventa carai Coisa das horas Kiyujushiki Firmo É engraçado no japonês Que você pode usar o desenho de um círculo Para representar o zero Só que ele não é tão utilizado É mais utilizado quando você vai escrever os números em kanji Mas eles já... Era mais antigamente Hoje em dia já escreve os números normais Mas às vezes pode ter situações que escreva Como se fosse escrever um número por extenso Às vezes ainda é utilizado Então muito das horas Vou logo dar save de novo Porque eu sou super desses Fata matar o último velho Que está lá no jardinzinho das máscaras E com isso a passagem do poço será liberadamente desbloqueada Estamos perto do final do jogo pessoal Olha só Tá bem que pegamos esses itens das horas Então pessoal muito obrigado por terem assistido Espero que tenham gostado Abraço para todo mundo Fui embora e cheguei Tchau Desliga a porra